Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui novamente com o professor Marcos Veneli trazendo com exclusividade para vocês uma flor muito, mas muito bonita e assim podemos dizer exótica, é o amor perfeito nós não vemos muito essas flores em composições porque ela é bem elaborada mas enriquece muito a tela, muito, muito e eu espero que vocês aproveitem bastante esse passo a passo com a gente e o professor já vai começar nesse fundo maravilhoso que ele fez aqui com as folhas vai lá professor, está contigo, hein? o professor pegou ali o sombra e o verde versi e ele vai fazer a parte escura ali das folhas acompanhando ali as tonalidades que já foram usadas para fazer o fundo o fundo dessa tela o professor fez com branco, sombra e crigipane lembrando que nós temos um vídeo exclusivo aqui no canal falando como fazer esse tipo de fundo esfumaçado é só dar uma procuradinha aí que você vai saber como que faz esse fundo ficar bem suave e bem esfumaçado no nosso caso, no vídeo, nós usamos outras tonalidades mas o princípio é o mesmo agora o professor está pegando um pouco de ocre ali adicionando o verde inglês para poder fazer a parte de luz da folha então ele começou na parte escura com o verde versi e o sombra e agora ele adicionou o ocre e um pouco de verde inglês e olha, ele vem ali estressando as tintas na tela o compromisso ali em fazer o formato da folha muito legal bem esfumaçado, acompanhando o esfumaçamento da tela e aí depois ele vai definir com mais vigor ali a parte de luz só para ter uma ideia, galera é muito importante já definir no fundo das folhas qual é a parte de luz e de sombra, tá? isso ajuda bastante na hora da execução final então nesse momento o compromisso do professor é só com o formato olha que bacana aí você vai falar nossa, o professor misturou o ocre com o verde inglês? sim, para deixar aquele tom de folha queimada olha que legal, galera uma folha mais pontudinha e folha é treino, tá? agora o professor colocou uma sombra ali dando uma curva é legal poder passar para vocês esses vídeos passo a passo porque são dicas que às vezes a gente olhava antigamente nas revistas e falava nossa, como que ele fez essa curva? tá aí, galera com exclusividade, com bastante qualidade aqui no canal aqui não escapa nada se você quiser revisitar, saber como o professor fez rapidinho, é só voltar o vídeo agora o professor clareou bastante ali com branco verde inglês e um pouquinho de pele essas cores ele vai utilizar ali seguindo o padrão que ele tinha colocado antes, né? que era o ocre e o verde inglês então para clarear ele colocou verde inglês, branco e pele que o pele é uma cor complementar ali do ocre olha que bacana, galera a parte de luz da folha e ali a parte da dobra, né? que está um pouco mais escondidinha ali ele não dá tanta ênfase na luz ela fica escurinha olha que bonita essa folha agora vem a folha do meio ele puxou ali o cabinho e está utilizando a mesma mistura, tá? verde inglês, branco e um pouquinho de pele ele carregou um pouquinho mais o verde inglês agora ele quer deixar essa folha um pouquinho mais verde branco e verde inglês lembrando que como o professor está pintando molhado, não molhado e é do início ao fim ele usa sempre aquele recurso de deixar a tinta mais carregada na tela bacana, hein, professor? show! toda vez que eu venho para cá eu fico narrando e fico de tiete aqui também, né? porque é muito legal é muito gostoso você ver ao vivo como que o artista trabalha do início ao fim na sua obra fica tranquilo, professor não tem problema não precisa inverter a pincelada por causa da câmera tá sossegado olha que bacana, galera show de bola, hein? vocês podem ver que ele utiliza bem a pontinha ali do pincel e as cerdas desse pincel, embora ele seja um pincel já antigo elas estão unidas aí eu vou novamente fazer a propaganda aqui nós temos um vídeo no canal ensinando a limpar os pincéis falando como que faz para o pincel envelhecer com as cerdas juntas para na hora que você ter que fazer esse tipo de arremate aí, ó tranquilo, você faz uma boa com o pincel já com algum tempo de uso o professor investiu um pouco mais no branco e no verde verci ali e tá aí, hein? tô olhando aqui pelo vídeo tá ficando sensacional sensacional ali o professor sugeriu alguns cabinhos ali que são justamente os cabinhos que dão sustentação ali no amor perfeito vocês podem ver que o fundo que já estava feito ele tem o que a gente chama ali de folhas fantasmas o que que é? são os borrões ali de tinta, né? complementares ao fundo que o professor fez e jogou uma luz eu vou colocar meu dedinho aqui para vocês verem, ó aqui e aqui embaixo e um pouco lá em cima essas folhas fantasmas são folhas que estão perdidas bem lá no fundo e dá um toque legal aí também na composição é lógico que a ênfase maior são as folhas que estão aqui na frente mas essas folhas fantasmas ajudam aí na composição agora o professor limpou o pincel tá fazendo uma abordagem ali e está misturando o amarelo de cádimo claro com o amarelo indiano tô olhando a palheta aqui e ele vai começar a fazer as pétalas amarelas ali do amor perfeito bem transparente, ó galera amarelo indiano e amarelo de cádimo claro vocês podem ver que tudo que o professor faz ele faz esfumaçando o fundo então as tintas vão se fundindo ali e ela não fica totalmente uniforme uma parte fica um pouquinho mais clara um pouquinho mais escura mas isso ajuda a dar uma composição de tons ali no fundo pra depois o professor envolver ali com as luzes olha que legal galera, que bacana show, hein? amor perfeito é muito bonito muito bonito já fiz aqui alguns depois eu qualquer hora vou filmar o quadro de amor perfeito que eu tenho lá em casa que eu fiz com o Marcos tá lá no meu acervo pessoal eu não vou nem contar quantas telas eu tenho no meu acervo pessoal porque eu tenho dó de negociar elas vão ficando tudo lá tá aí galera, o professor fazendo o fundo começou com o amarelo indiano e o amarelo de cádimo claro e agora ele tá aplicando umas luzes ali as luzes primárias, as primeiras ali com o amarelo de cádimo claro agora ele pegou um pouquinho de ocre junto com o indiano e vai investir um pouco ali na sombra em cima do amarelo indiano e estressa bastante ali já dando a nuance de sombra e de luz das pétalas do amor perfeito agora olha o que é interessante a sombra, ela está justamente ali na parte inferior das pétalas tá vendo? onde tem a junção ali com essa parte da frente que é semelhante, até lembra um pouco a uma orquídea depois vocês vão ver aí na hora da execução ó, lá vai o professor de novo agora essa é a parte já de dentro ali do amor perfeito galera, essa tela é muito o amor perfeito é muito bonito mesmo vocês vão ver depois, pronto que legal que fica aparentemente assim, quem não conhece acho que a maioria deve conhecer mas quem não conhece lembra bem uma orquídea mesmo mas não, chama-se amor perfeito eu falei de uma tela eu tenho mais de uma tela com amor perfeito eu tenho uma composição de rosas de amor perfeito e uma só de amor perfeito ó, as puxadas do professor de fora pra dentro ó, olha que legal tá vendo galera? pode usar também na hora de fazer uma orquídea esse tipo de segredinho aí ó que bacana o professor sinalizou aqui que sim com a cabeça é mais ou menos isso agora a sombra novamente olha que bacana já dá pra ver o volume ali só nessa composição de luz e de sombra e olha que interessante galera quando chega nas pontas como a parte de baixo da tela tá úmida o professor não se preocupa e fazer com que a tinta que ele está sobrepondo cubra tudo ele deixa ali uns espaços um pouco transparentes isso é muito legal não fica aquela coisa só sobreposta agora o professor tá misturando lá o laranja com o amarelo indiano agora a brincadeira vai começar a ficar um pouquinho mais séria olha que bacana bem suave a mão do professor tá bem leve pinceladas de fora pra dentro dando umas nuances ali de laranja nas pétalas e bem na parte da sombra olha que legal pessoal poder acompanhar passo a passo a execução de uma obra como essa é muito legal e outra em detalhe colocando a sombra no lugar certo ele tá de leve olhando uma referência meio de longe ali da Catherine Klein artista muito famosa aí pra quem gosta de flores né não vou falar muito da vida dela pra não perder o foco aqui mas procurem quem não conhece procure vale a pena olha lá pessoal mais sombra agora o professor tá pegando sombra natural com amarelo indiano sombra natural é uma cor sensacional olha só as definições já da da parte da frente do amor perfeito agora pinceladas um pouco mais vigorosas uma cor mais forte jogando ali a parte de sombra nossa tô olhando aqui na câmera tá ficando muito legal eu fico olhando ao vivo confessar aqui pra vocês eu esqueço de olhar pra câmera mas tudo bem eu sei que ela tá filmando mas eu fico me empolgando aqui olhando pra tela é muito legal vai lá o professor pensando ali vai fazer as de cima beleza violeta agora hein violeta com carmin o professor fez a misturinha ali deu uma limpadinha no pincel mas vocês vão falar nossa mas é as pétalas em cima são violetas sim o amor perfeito tem várias composições e cores tá essas que o Marcos tá utilizando agora é uma delas tem também azulado com rosa enfim tem algumas que a gente inventa também e outras que a gente segue o padrão essa é mais ou menos o padrão mesmo de um amor perfeito olha que cor bacana galera eu adoro violeta adoro demais envolvido com o carmin olha só que nuance legal que tom legal pessoal não é só o aprendizado de como fazer a obra mas também da mistura de cores às vezes a gente fica em dúvida poxa que cor que eu coloco aqui pra dar o efeito tá aí pessoal olha essa sobreposição que coisa maravilhosa show de bola show de bola professor acompanhando o risco deu uma gaguejadinha agora foi falar professor e eu falar Marcos e professor ao mesmo tempo gaguejei olha pessoal essas folhas perdão essas pétalas lá do fundo elas são bem soltas tá então você pode ver que o professor deixou ali ela com formato bem bacana e outra detalhe se você observar a composição no todo há uma diferença de tamanho de formato das pétalas isso é importante demais demais a flor não é sincronizada a paisagem não é sincronizada as folhas não são sincronizadas se a gente faz tudo igual fica sincronizadinho eu costumo falar que às vezes você pega uma régua e você mede a obra e não é assim que funciona a obra tem que estar bem solta tá aí galera o fundo bem executado muito show com cores assim muito agradáveis quando trabalhadas juntas aí é só o fundo hein eu estou puxando um pouco mais ali show show de bola ele vai lá com aquele pincelzinho dele incansável ali agora ele está misturando esse mesmo tom que puxou um pouco no amarelo indiano e já sinalizou para mim que vai colocar ali umas sombras olha quantas nuances de sombra e luz nós já tivemos nesse fundo hein olha que show galera a mesma mistura da parte de cima com um pouco de amarelo indiano professor fazendo o formato da pétala ali e agora bem de leve a mão bem leve e dá-lhe pincel olha que bacana galera que show que bonito então vocês podem ver que dali daquele miolo né que sai elas estão na parte de trás dessa dessa pétala maior dessa boca maior que o amor perfeito tem aqui na frente né que lembra uma orquídea então para dar a sensação de profundidade o professor trabalha ali as cores deixando bem manchado marcado mas ao mesmo tempo suave olha só que legal imagina a tinta está molhadaça se não trabalhar com a mão leve aí funde tudo uma na outra para ver uma cor só muito importante isso também a mão sempre bem leve e agora a parte de dentro dele olha só como ele trabalha o pincel tá vendo pessoal ó olha que legal olha lá a ponta do pincel ali dando formato no amor perfeito muito show de bola ali nessa parte da frente o professor usou mais o carmin tá por isso que ela tá com o amarelo indiano por isso que está puxado mais para esse tom aí e dá-lhe fundo hein show de bola ó galera nós estamos aqui a 16 minutos e vocês podem observar como é importante esse trabalho do fundo como é importante você deixar um formato bem natural bem solto bem leve para depois de fato você trabalhar as luzes ali com mais intensidade e aí sempre lembrando eu falo isso em todos os vídeos você é incansável em relação a isso não tenha pressa de terminar a sua obra não tenha pressa a pressa é inimiga da perfeição tem um didado que diz isso e assim ele cai muito bem para a pintura se você tiver pressa legal você vai terminar a sua obra rapidinho mas não vai ficar bacana olha que legal pessoal que sobreposição de luz e de sombra tons complementares olha que bacana que está ficando essa obra muito legal Marcos muito legal agora que está dando uma olhada aí ele vai alisando ali deixando bem esfumaçada uma tinta com a outra seguindo o formato das pétalas ali e os tons né os tons são maravilhosos agora vamos para a parte de luz aí sim agora amarelo de cadmo claro puro com um pouquinho de branco galera sempre um pouquinho de branco se colocar muito branco fica esbranquiçado agora vamos para as luzes pontinha do pincel fazendo a curva porque a luz está incidindo eu não vou colocar meu dedo não vai fundo eu vou colocar meu dedo de novo aí na frente depois eu quero editar fica legal isso é isso mesmo olha o sentido da luz pessoal obrigado me salvou aqui minha mão não vai aparecer de novo aí na frente vamos lá de novo só amarelo de cadmo claro e branco galera fundo bem feito e as luzes no lugar certo mais nada e é óbvio o formato né está vendo que o professor não fica voltando nas pinceladas ele dá a pincelada no local certo ele revisita só quando é necessário vamos na outra ponta também aí a luz está um pouco mais carregada que é uma parte que está mais exposta ali na luz dobrada dobradinha no pincel e puxando vou falar para vocês pessoal o grau de dificuldade de pintar uma tela molhada desse jeito do início ao fim é muito difícil o professor tem que carregar bastante na tinta principalmente no amarelo que é uma cor bem transparente olha a curva ali então vocês podem perceber que uma parte é bem iluminada e a outra recebe a curva para dar o formato e a profundidade da pétala do amor perfeito isso serve para todas as flores serve também para as folhas que nós fizemos ali embaixo enfim acho que isso é uma coisa que vai ficando evidente a cada a cada passo a passo de flores que nós fazemos aqui né olha lá pessoal que bacana olha como ganha como enriquece a obra puxou ele fez a curvinha e puxou a pincelada para dentro já sumindo com a tinta muito legal e bem solta né muito solta olha ali pessoal a profundidade você já vê a pétala ali se dobrando ó tá vendo isso porque o fundo da tela estava bem feito vai pegar mais tinta né legal professor vai ser necessário pegar um pouco mais amarelo e aqui a tinta é o que não falta tá eu tô com uma eu tenho aqui também quer ver é legal isso na durante a pintura o professor já pegou ali pronto a gente estava colocando o que vai carregando a tinta pessoal aí tem que repor né porque senão é muita tinta o fundo está muito molhado e o amarelo é transparente como eu já falei ó lá muito bacana manda ver professor opa vou mexer um pouco aqui no vídeo isso tranquilo já mexi bacana show show demais e vocês podem ver que tem uma pontinha lá no meio que o professor deixou quando ele puxou ali a parte escura uma partezinha amarela ali no fundo que é justamente o miolo ali do amor perfeito olha que lindo galera e é uma aula já para vocês também usarem até na hora de fazer orquídea como eu tinha falado porque essa boca do amor perfeito ela é muito parecida com orquídea vou mudar a câmera aqui de leve eu mudei bacana professor olha lá pessoal que show de bola muito legal nossa o colorido dessa dessa flor está magnífico então vocês viram como o professor mudou o pincel de um lado para o outro acompanhando justamente o formato do amor perfeito então lembrando nós temos composição de um fundo bem executado luz e sombra investiu bastante ali no fundo para depois nas pinceladas principais de luzes o professor carregar o efeito que ele queria sensacional Marcos bem impressionista muito bonito agora ele pega um pouco mais amarelo indiano que é bem transparente é um pouquinho mais escuro ele acende mas não muito show hein só estou olhando aqui o professor limpando o pincel deixa eu ver o que vai aprontar agora vamos lá para cima legal agora são as luzes lá na parte superior aonde tínhamos utilizado o violeta e o carmin então o professor está pegando agora o violeta com o branco só violeta e branco tá sem carmin carmin só foi no fundo olha só pessoal ah fala sério show de bola olha que bonito galera que bonito agora misturou uma merrequinha de carmin ali com o violeta e o branco legal ficou um violeta bonito hein olha só pessoal que bonito isso pincelada pincelada de fora para dentro fazendo a primeira pétala que ela está em evidência ali né e a outra está um pouco mais no fundo agora dá ali branco hein e também violeta esse tom que vocês estão vendo aí mesmo o professor puxando violeta com o branco esse tom mais avermelhado ele só é possível porque o fundo foi feito com o carmin e com o violeta se ele tivesse utilizado só o violeta e não daria esse tom mais avermelhado no fundo olha que show galera que show você vê que as pinceladas são soltas elas tem um compromisso ali com luz com sombra mas nada preso bem à vontade muito legal muito legal e outra né uma obra executada um grau de dificuldade imenso e executada com simplicidade com segurança em poucas pinceladas olha que show muito bonito ah detalhe o professor sempre ali limpando os pincéis ou o pincel na hora de pintar mais branco né sobreposição o professor investiu um pouco mais no branco ali ó ele vai encontrando o tom tá faço isso também nas minhas paisagens olha lá mais claro na hora que você bate o pincel ali na tela eu já vejo que precisa mais em branco já tô acostumado já olha lá mais claro bem na ponta aí puxa nessa primeira que tá aqui vocês podem ver que ele tá puxando mais ali no centro que é onde tá pegando mais a luz e na outra parte ele só colocou a sombra na parte superior ali da pétala olha que bonito parece que ela tá um pouco dobrada pegando sombra e luz ao mesmo tempo olha que bacana galera show hein amor perfeito show de bola muito bacana e aquela que tá mais lá no fundo um pouco mais solta ali ficou um pouco mais escondidinha vamos lá vamos aqui no meinho agora o professor vai pegar o carmin carmin puro um pouco mais de vigor ali na pincelada olha que bonito e eu confesso pra vocês que eu tava olhando eu já tava achando que tava bacana hein só que não o professor vai lá e fala ó dá pra ficar melhor olha que bacana galera show 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 muito bacana e aí acompanhando a parte ali das pétalas de trás o professor também vem trabalhar a parte da frente olha só galera de dentro pra fora olha o formato sensacional sensacional show de bola bem espalhada lembram as pontas assim de uma estrela vai digamos assim só na pincelada rápida e tirando a mão da tela de forma bruta porém sobe ao mesmo tempo agora o professor pegou um pouco ali de violeta 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 por cima do carmin show de bola quanta informação hein galera fala aí mas ó olha o efeito disso que bacana sensacional agora vocês podem ver que a pincelada do violeta como ela é um tom bem escuro ali o professor já dá uma pincelada mais curta aqui na frente né pra poder deixar o formato e a composição ali bem amigável show professor show amor perfeito pra vocês e amor perfeito mesmo show de bola agora o professor tá pegando amarelo de cádimo claro você lembra daquele miolinho que eu falei ali ó amarelo de cádimo claro com um pouco de branco mesmo esquema da puxada que ele fez nessa parte mais escura que coisa linda tá muito bonito um pouquinho de branco quase que puro ali só na ponta que ali onde tem uma pequena dobra né da pétala professor tá sensacional esse fundo pretinho tá agora preto mesmo agora o professor pegou um pouco de preto hein ó por cima do violeta mas galera muito pouquinho tá o preto bem pouquinho ó pra deixar bem marcado mesmo esse é um recurso que o professor tá utilizando em cima do violeta pra poder deixar bem marcado ali as pétalas do amor perfeito olha só quem diria hein usando preto nas folhas do amor perfeito de uma flor tá aí a cor preta sendo utilizada de maneira inteligente pequenos detalhes pequenos arremates ali com o amarelo às vezes a gente fala como que eu vou usar a cor preta numa flor tá aí galera acabamos de ter aula de como usá-la show de bola vamos fazer o botão lá em cima aí galera agora o bônus hein da filmagem o botão ali na parte superior o professor vai puxar um tom ali de violeta com carmim e agora o branco de uma forma bem bem simples ali porém num formato bem bacana o professor já vai deixando o botão feito ali na parte superior que legal luz e sombra a mesma composição galera luz, sombra e formato paninho caiu ali no chão coisas de quem faz ao vivo eu já gaguejei aqui umas 3 4 vezes também então tá tudo certo olha que bacana galera parece uma mini tulipa ó que bacana show hein e já ficou um cabinho ali pelo que eu tô vendo já tem um indício ali de um cabinho muito bonito esse amor perfeito ficou sensacional ele tá com muito volume o professor consultou as bases ali pra poder fazer o o apoio ali do do botão pezinho do botão olha olha que rapidez galera olha que show de bola olha isso sensacional né a mistura ali é sombra com um pouquinho de verde versi tá eu me empolguei olhando ali esqueci de falar mistura e o professor pegou um pouco de sombra e verde versi ali também vai puxar uns cabinhos na parte de baixo olha lá galera que bacana os arremates ali da da obra que show Veneli e esse vaso que tá aqui na parte de trás aqui esse quadro encostado na parede vocês tão vendo um vaso com tulipas ali fala sério né dá uma olhada no vaso eu sei que alguém já deve ter percebido ali ao longo do vídeo ter falado nossa esse vaso aí no fundo é uma obra do Veneli que tá aqui enriquecendo aí a o cenário que nós montamos aqui com muito carinho pra fazer essa filmagem pra vocês show de bola hein finalizado professor show galera o seguinte mais uma vez fizemos aqui um vídeo do início ao fim só tínhamos o fundo da tela feito pra poder adiantar um pouco esse processo lembrando que a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre fundo só muda mesmo os tons e trouxemos uma flor completamente exótica o amor perfeito mostramos como utilizar com inteligência a composição do fundo das luzes as primeiras luzes as luzes intermediárias as luzes finais enfim e ganhamos ali de quebra a parte de cima o professor fez um botão ali que nem eu tava esperando eu vi que tinha uma manchinha ali eu falei mas ele vai arrumar alguma coisa e arrumou fez um botão ali bem bonito pessoal mais uma vez eu vou agradecer a presença de todos que acompanharam o vídeo aqui até o final e pedir encarecidamente que se inscrevam no nosso canal ajudem a fortalecer aí e dar ânimo pra que eu e o professor continuemos aqui fazendo vídeos com qualidade completamente gratuitos e com muito carinho pra todos vocês muito obrigado mais uma vez espero que tenham curtido mais esse vídeo valeu galera um abraço até mais